Ludmilla Dyer nasceu no Rio de Janeiro. A artista começou a atuar no cinema ainda criança, e impressionou ao interpretar a protagonista do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1995. Premiada por seu primeiro trabalho no cinema, ainda em 1995 ela estreou na TV, fazendo a participação em Malhação. No ano seguinte, em 1996, Ludmilla foi Isabel em Chica da Silva na Manchete, fazendo seu primeiro papel de destaque na televisão. Eu, porém, não tive nenhuma manifestação do Santo Antônio. Santo Agil com predileção. Mas o que eles usam por debaixo das saias? Saiote rendado como as mulheres ou cerola como homem? No final da década de 90, Ludmilla teve papel como Gabi em Corpo Dourado, além de uma participação na série Mulher. Paralelamente aos trabalhos na televisão, a atriz considerada uma das novas estrelas do cinema, fez ainda dois filmes, atuando em A Inquebrável e Traição. No ano de 2000, de volta à televisão, Ludmilla fez mais um papel de destaque, desta vez como Joana em Malhação. Ela ainda teve participações no Sítio do Picapau Amarelo, na série Brava Gente e no Linha Direta. Em 2004, ela voltou a ter papel fixo nas novelas, interpretando um dos seus papéis mais relembrados da televisão, vivendo Daniela Emeira no sucesso Senhora do Destino. Eu queria te agradecer por tudo que você tem feito por mim, de verdade. E eu também queria saber se tem alguma forma de eu te pagar por tudo isso que você tem feito, mesmo sabendo que não tem preço. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, o seu gostei aí embaixo, isso é muito importante para o nosso canal. Em 2005, um ano após atuar no filme Vida de Menina, Ludmilla teve seu último papel fixo nas novelas até então. Vivendo Sofia, na novela Os Ricos Também Choram no SBT. Em 2006, a artista se mudou para os Estados Unidos, indo morar em Los Angeles. Ela voltaria ao Brasil apenas no final da década de 2000, para atuar nos filmes A Guerra dos Rochas e, posteriormente, em 2013, para fazer seu último trabalho na TV até então, interpretando Sibeli em uma participação na série Louco por Elas. Em Los Angeles, Ludmilla montou a companhia de produção de filmes Loop Produções, onde dirige, escreve e produz. Como atriz no exterior, Ludmilla chegou a participar de duas séries no final da década de 2000, mas elas não foram ao ar. Ela também participou de dois trabalhos de sua própria produtora. Ludmilla atualmente tem 39 anos. A artista, que não tem filhos, é casada com um empresário britânico, a qual prefere não revelar o nome por conta da privacidade. Para quem não sabe, Ludmilla Dyer foi diagnosticada com esclerose múltipla, uma doença neurológica autoimune que compromete o sistema nervoso central e pode levar a alterações na visão, no equilíbrio e na capacidade muscular. A artista revelou ao público estar com a doença em uma live, que fez no seu Instagram em dezembro de 2022. De acordo com ela, ela começou a sentir problemas na visão e cognição e teve que procurar o hospital. Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não consegui enxergar direito. Minha fala não acompanhava os meus pensamentos. Tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer. Relatou o artista, falando ainda que ficou quase um ano fazendo exames, sem receber um diagnóstico definitivo. Ainda na ocasião, ela falou que passou a controlar a alimentação e outros hábitos para tratar a doença. Estou vivendo hoje sem sintomas, nem do EBV, nem da esclerose. É uma vida nova. Literalmente, eu nasci de novo. Ainda trabalhando em sua produtora, Ludmilla foi diretora do documentário Eu, um longa autobiográfico onde ela aborda o diagnóstico de esclerose e lutas contra a ansiedade e crises de pânico, onde, além de dirigir, foi responsável pela fotografia, edição, roteiro e produção executiva. Vale lembrar que o documentário também é assinado por Tiago Pavarino e pela cantora Anitta, uma grande amiga de Ludmilla. E você, conhecia essa história da atriz? Você gostaria de ver ela em algum papel na televisão? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 7h45 da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!